Quinta-feira, sete e meia da noite, na Praça 7, aqui olha gente, um dos teatros mais bonitos de Belo Horizonte, e hoje está recebendo Metaleiros para o show do Edu Falaski, vou mostrar tudo para vocês, olha essa guerreirinha que já veio temática, mostra seu manga de pirata, veio no tema, ansiosa para ver o Edu Falaski? Muito, isso aqui é o dos segredos. Chique, vou mostrar tudo para vocês, porque hoje nós estamos muito chiques no teatro. E aí 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 resources E aí E aí E aí E aí E aí Aqui a gente tá no balcão, né, no camarote Chiques e finas Chiques e finas, porque a gente não é pouca bosta É muita bosta E aqui, ó, não dá pra ver ainda porque temos um telão, né, ali na frente Mas tem toda a estrutura ali, ó Ali tem um piratinho, que não é pirata o nome, mas vocês entenderam Aí ali tem um barquinho, que é a caravela Os canhões E aí, a única coisa, assim, que é uma experiência mais diferente É que você vai assistir o show sentado, né, querido? Ou você pode assistir o show fazendo pose também Aqui é o meu povo, eu consegui fugir pra mostrar pra vocês a estrutura Aí nós temos ali, ó Piratinhas, que eu sei que não chama pirata, mas eu não lembro o nome da galera Aí ali tem o volante do barco, que eu também não sei o nome Tá vendo? E eles trouxeram uma estrutura de cenografia Que tem, tipo, um painel de paisagem E tá toda uma estrutura, tipo, de um navio mesmo, né Achei muito chique Aqui, ó, aí eu falava se estará aqui e as pessoas vão poder assistir ele daqui, olha Achei tudo Talvez fiquem com uma dor no pescoço Talvez, mas assim, o fã é pra isso, né Aí nossa amiga Lorena Tá lá na puta que pariu Ela é pequena, gente, não vai dar pra vocês verem ela Mas tá lá em cima Porque lá em cima, inclusive, eu acho que dá uma visualização melhor do palco Olha só, gente A gente tá acostumada com as bagaceiras Banheirão Lustre Chique Hoje as garotas do front estão patroas Nem só de buraco, de underground E as garotas do front Agora algumas considerações negativas sobre Além de ter muita escada E teatro Não pode, meu povo, tomar nem uma cervezinha Tá? Que é teatro Então não pode consumir bebidinhas lá dentro Então É assistir o show e ver a melhor hora que foi embora Olha só Pra quem fala Que nós somos patricinhas Ah, eu sou mesmo Hoje estamos Hoje estamos patricinhas Gente Pra quem fala que eu sou patricinha Eu só queria dizer que eu sou mesmo, tá? Não tenho culpa se eu sou bonita O rapaz lá que Encheu nosso saco Falando que a gente é patricinha Hoje estamos patricinhas As patricinhas De Bellary Hills Não, eu tenho que mostrar depois A minha bolsinha de parte Também Que eu trouxe Que é uma micro bolsinha Cabe só o celular É sobre isso Isso Que eu trouxe Que eu trouxe A minha bolsa Que eu trouxe Que eu trouxe Que eu trouxe Eu trouxe A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Também quero falar uma coisa muito importante. Vou até tirar meu fone agora, porque esse momento é muito importante. Quer dizer que nós todos da banda, a gente foi pego de surpresa com a... Não é como posso falar isso, né? Tipo... Dissolução do Xamã. Então isso foi uma coisa que pra gente não é legal, porque enfraquece a cena. Sempre que uma banda deixa de existir, significa que é uma banda menos na cadeia que alimenta a cena metal. Então... Lamento muito, mas... O metal deve continuar. Eu tenho certeza que eles todos são todos grandes músicos, são lendas, são pessoas que fazem parte da história do metal brasileiro. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde eles vão voltar com tudo. Não sei se juntos... Sem fascista! Mas tenho certeza que o palco é o lugar desses grandes monstros. Então, muito obrigado! Apoiem a cena metal! Tirando o fascista! O fascista não precisa apoiar não! O alemão é uma caixinha de surpresas. Então vocês fiquem ligados que muito em breve vão ter muitas novidades pra vocês. Então galera, eu quero apresentar pra vocês o capitão, o marujo, o grande cara que botou o heavy metal brasileiro com outro nível, o heavy metal, o power metal belógico. Recebam com uma grande salva de palmas o inigualável, o capitão do Veracruz, Edu Mamasque! Edu Mamasque! Aplausos Obrigado! Aplausos Aplausos Obrigado, galera! Queridos! Acabou! É isso, gente. Terminou o show de metal espadinha. Espetáculo. Amei o look, Diego falou assim, tá o sinto de cor. A gente tem certeza que é aquele sinto da Shein. É da Shein. Aham. Assim, entregou looks, entregou cabelos hidratados. É, desgastou muito em acondicionador. Eu amei a parte em que eles cantaram. Na hora que eles começaram a falar, fez merda, ó. Mas tirando isso, o show foi tudo. Scenografia maravilhosa, acústica, de teatro, né? Então não tinha como ser melhor. A B.H. Hell… Exatamente. A B.H. Hell arrasou demais de trazer para o Cine Teatro Beloreque. Espero que tenham outros, né, eventos, outros shows. Sim. Nessa vibe que eu amei. Show com acondicionado, sentada. Eu sou senhora, eu gosto. As de ovelhas aqui. Apoio, ó. Aprova. Só a favor de mais shows, sentadas, com ar-condicionado, lugar marcado. Sem pouco. E termina cedo. É, é o mais importante, que agora a gente vai ali bater um ronguinho, entendeu? Obrigada. E caçar o cinto do Edu Falasque na Shein. É isso, gente. Até a próxima. Tá? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.